Acessibilidade, uma palavra muito discutida nos últimos tempos e de extrema importância para a inclusão de pessoas com deficiência. Uma rampa como essa aqui, por exemplo, pode proporcionar ótimas experiências para pessoas que precisam da cadeira de rodas. E com a igreja não é diferente. Cada vez mais as paróquias precisam se atualizar e tornar as suas estruturas cada vez mais acessíveis para os seus fiéis. Eu convidei o padre Revelino para a gente abordar um pouquinho dessa importância de tornar as paróquias cada vez mais acessíveis. E padre, qual a importância das paróquias darem essa atenção para a acessibilidade? Através do projeto de evangelização que a igreja está vivendo, mediante as falas do Papa Francisco, nós temos que atrair os fiéis para a igreja. E o único meio que nós temos para trazer os fiéis, para animar os fiéis, para a igreja ir ao encontro dessas pessoas é através dessa acolhida. É uma boa acolhida. Isso que é que a igreja precisa trabalhar mais, no acolhimento. A acessibilidade não é baseada apenas em estruturas físicas. É necessário saber que tornar o ambiente acessível é conhecer os diversos tipos de deficiências. Uma delas são os problemas de audição, que muitas vezes afastam os fiéis da igreja, pois muitos não conseguem compreender a Santa Missa. E a Pastoral dos Surdos desempenha este papel muito bem. Já faz mais de, podemos dizer, mais de 15 anos tem essa pastoral aqui. É uma pastoral viva. É um povo que participa dos atos litúrgicos, das missas. Os próprios membros da pastoral, eles são responsáveis, eles se preocupam também com os nossos irmãos. Esses que precisam de apoio, precisam ouvir a palavra de Deus através dos gestos, participar da missa. E eles participam da missa, podemos dizer, mais fiéis daqueles que têm condições de ouvir. São fiéis a escutar através dos gestos. Que legal! E o padre me contou que aqui próximo da paróquia tem uma comunidade que vai estar realizando a Santa Missa hoje, interpretada pela língua de sinais. Você vem comigo que a gente vai até lá conhecer. E antes da celebração começar, eu chamei a Rose para ela contar um pouquinho para a gente da atuação dela na Pastoral dos Surdos aqui na comunidade. Rose, conta um pouquinho para a gente, como que funciona a Pastoral dos Surdos aqui na comunidade de vocês? Então, a Pastoral dos Surdos, ela acontece aqui por grupos de alunos que a gente ministra aulas com o professor surdo. E também a interpretação em missas, palestras, grupo. Os surdos, eles vêm até a igreja, sempre quando tem grupo de oração ou reunião. Então, eles sempre vêm porque sabem que tem uma pessoa esperando por cada um deles, que chegam até aqui. Isso aproxima eles, né, Rose? Aproxima. Sim, missas, celebrações, festas, também tudo o que é próprio da nossa igreja. Sempre os surdos têm um intérprete esperando. E como você, Rose, se sente de fazer a diferença na vida dessas pessoas? Então, eu me sinto muito feliz de sempre estar e poder ajudar, servir a Deus, sempre na interpretação com os surdos. De saber que eu vou para a igreja e sempre tem uma pessoa lá esperando. E através da Libras, das minhas mãos, eu posso chegar a cada um deles e ao coração de cada surdo. E agora, eu queria que a Rose, né, interpretasse para a gente uma pergunta que eu quero fazer para o Leandro. Ele é pertencente aqui à comunidade, ele participa das celebrações, graças a Rose, que faz esse trabalho lindo que vocês estão vendo. Rose, eu queria que você perguntasse para o Leandro como que ele se sente de participar, né, de saber que existe uma comunidade que dá valor para as pessoas com deficiência auditiva. Então, eu gosto muito, lá na igreja São Sebastião, eu sempre vou, sempre participo das Santas Missas, porque sei que tem um intérprete lá, a Rose, outras meninas também, que através delas eu consigo abrir o meu coração e acolher tudo aquilo que vai ensinado para mim lá. E também, aprendo as coisas de Deus, assim eu vou crescendo. Às vezes eu vejo, ah, só tem eu, não, mas eu vou lá, porque eu sei que lá tem, eu sei que está só eu lá, mas eu posso rezar, receber as bênçãos de Deus. Vocês viram o quanto é importante uma paróquia que se dedica à acessibilidade de seus paroquianos? Então você, para o que está nos assistindo, dê essa atenção especial. Coloque uma rampa na parte externa da sua paróquia, uma plaquinha em braile no corrimão, ou faça igual essa paróquia aqui de Cachoeira Paulista, que investiu em uma pastoral para os surdos. Assim, o Evangelho de Jesus Cristo chegará a muito mais corações. Legenda Adriana Zanotto